Fala galera, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHtutos, onde eu vou ensinar hoje para vocês a como ocultar a sua lista de amigos no Facebook, tanto nos aplicativos para Android e iOS, quanto também em sua visão para computador, dando início através do PC, onde você vai abrir o seu navegador e acessar a sua conta do Facebook. Em seguida você vai clicar no seu canto superior direito sobre a sua conta e vai selecionar as suas configurações e privacidade. Em seguida vamos acessar as configurações da nossa conta e por fim está vindo até privacidade. Já se você estiver utilizando o aplicativo, você vai acessar o seu menu e vai procurar aqui pelas suas configurações e privacidade. Depois vai clicar outra vez sobre configurações e navegue até você encontrar as suas configurações de privacidade, onde você vai agora procurar pela opção quem pode ver a sua lista de amigos e vai clicar sobre editar. Depois fazer a sua configuração de acordo com o que você deseja. Você pode configurar para amigos, amigos, exceto e colocar essa exceção, assim como também para amigos específico. E se você preferir ocultar para todo mundo a sua lista de amigos no Facebook, você vai selecionar a sua última opção, que é para somente eu. Após isso, ninguém mais pode visualizar os seus amigos no Facebook, apenas aqueles amigos em comum que você vai ter com a pessoa que vai acessar o seu perfil na plataforma. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa e eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo tutorial.